Ela pensa nem me no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo bom Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo bom Ela pensa nem me no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho masculino Ela pensa nem me no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo bom Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo bom Se ela pensa em mim no trabalho, se ela sonha comigo dormindo, se ela tenta tirar mas não saio, se eu no leitinho margulhinho, eu to na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão, tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo, eu to com um pouco na mente dela, quero ver esquecer o pretão, tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo, ela pensa em mim no trabalho, se ela sonha comigo dormindo, se ela tenta tirar mas não saio, se eu no leitinho margulhinho, ela pensa em mim no trabalho, se ela sonha comigo dormindo, se ela tenta tirar mas não saio, se eu no leitinho margulhinho, eu to com um pouco na mente dela, quero ver esquecer o pretão, tapa no rosto, soquinho na costela, Safado gostoso do sexo Eu tô de um pouco aqui na mente dela Quero ver esguercer o pretão Tapa no rosto, zoquei na costela Safado gostoso do sexo E a Coringa do fluxo? E a Coringa do fluxo? E a Coringa do fluxo?